Fala galerinha, tudo bem? Bom dia, bom dia! Aqui já são 11h30 da manhã, estamos indo sentido Sinop, tá eu e o meu amigo Tucci, tá ali na frente acelerando, tem que pegar a dura aqui pra acompanhar eles, se não... Daí tamo indo lá, estamos essa semana levando vários veículos, caminhões, que vai ter a exposição, a North Show lá na próxima semana, né? Então tamo levando esses veículos pra lá. E se Deus quiser, finalzinho da tarde a gente chega lá com segurança, tudo tranquilo, né? E outra coisa, gente, passando aqui pra avisar vocês, que depois eu vou subir um vídeo pra vocês aqui, que eu quero mostrar a nova cabine do Atego, versão 2025, tá? Do ano 2025. Gente, tá a coisa mais linda o caminhão, vocês precisam de ver, mudou totalmente ali a frente do veículo, tá bem robusta, bem bonita mesmo. Então vocês fiquem ligadinhos aí, que mais tarde eu subo o vídeo pra vocês estarem conferindo essa novidade. E a gente vai seguindo aqui até Sinop, se Deus quiser, mais tarde estaremos lá. Aí eu dou um sinalzinho de vida aqui pra vocês, tá bom? Um beijo galera, até mais, tenha um bom dia!